E sejam todos muito bem-vindos a mais uma rapidinha análise aqui no canal. E hoje tenho para vos trazer Battlefield 1. Este jogo foi produzido pelos estúdios da DICE, publicado e distribuído pela Electronic Arts e lançado para PC, PS4 e Xbox One em Outubro de 2016. Este é um jogo que tiro na primeira pessoa e passa-se na íntegra na Primeira Guerra Mundial. Sei que o grande foco do jogo é o seu multiplayer, porém vou só analisar a sua pequena campanha. Battlefield 1 conta a história de 5 diferentes pessoas em diferentes locais e em diferentes alturas. E estas histórias são baseadas em factos reais. São histórias bastante curtas, mas interessantes e que fazem uma boa representação dos dramas vividos naquela guerra. Consegue-se completar a campanha de Battlefield 1 em apenas 4 a 5 horas, mas mesmo assim é-se capaz de apreciar as belezas deste jogo. Os gráficos são dos mais belos que vi. Em aspectos técnicos está excelente, com uma iluminação muito realista. Tem histórias de extrema qualidade, as faíscas, partículas e explosões são também das mais impressionantes que vi num videojogo. E isto tudo num motor de jogo bem aproveitado, muito bem polido e muito bem otimizado. A sério, é surpreendente. Os cenários da campanha eram também muito belos, credíveis e envolventes. Aventurámos-nos pelas florestas, vilas destruídas, montanhas cobertas por neve e também por desertos. E todos estes mapas são bastante diversificados e com uma escala bem respeitável. Enquanto FPS, parece-me que Battlefield está cada vez melhor em relação à fluidez e à sensação de disparo, se bem que acho muito estranho haverem demasiadas armas automáticas, dado que a grande maioria dos soldados lutaram nas trincheiras com armas de tiro único. Mas como isto é um videojogo, é normal que assim seja. Caso contrário, seria um jogo bastante aborrecido. Mas é claríssimo que este jogo tem como grande foco o multiplayer. Isto porque a própria campanha quase que serve de tutorial. Experimentámos combate no terreno, em tanques, em aviões, em armas estacionárias e até num soldado de Gatling Gun com uma armadura super pesada e resistente. E até de cavalo andamos. E isto torna a campanha bastante variada e nada monótona. A componente sonora também é excelente. A partir do som, sentimos um impacto extraordinário das armas, explosões, colisões, movimentos dos soldados e dos veículos. O voice acting também é de excelência, com uma excelente captura de movimentos corporais e faciais, se bem que estes são apenas videos pré-renderizados. Mas mesmo assim, nada mal no facto. E para juntar à festa, temos uma banda sonora com músicas originais e licenciadas que se encaixam no jogo de uma forma sublime. Nota-se um enorme cuidado numa seleção minuciosa dos sons, vozes e músicas. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de jogar multiplayer. Joguei-o só na Open Beta. Mas podem esperar isto tudo que disse, mas em mapas enormes, com 64 jogadores no terreno. Posto isto, a nota que dou a Battlefield 1 é uma nota de 9 em 10. Um jogo recomendado, principalmente para quem gostar de FPS multiplayer, com traços mais realistas na sua jogabilidade. Espero que tenham gostado desta análise, pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Partilhem com os vossos amigos e subscrevam-me. Caso queiram comprar Battlefield 1 ou outro jogo qualquer, já sabem. Comprem na kingwin.pt e utilizem o ponto de desconto. A de certo. Um grande abraço para todos vocês e fiquem todos muito bem.